TVU, canal universitário de Fortaleza Senhoras e senhores, estamos aqui falando dos estúdios da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, FGF No programa Sociedade Direito, que é promovido pelo curso de Direito da FGF O tema do nosso primeiro programa trata da carreira da advocacia pública Para tanto, convidamos o presidente da UAB Ceará, doutor Valdetário Monteiro Convidamos a doutora Tânia Coutinho, que é presidente da APAFES Que é uma associação que congrega os advogados da administração direta e indireta E convidamos também o presidente da ABRAP, doutor Marcos Stann Que é uma entidade que agrega todos os advogados públicos do Brasil Doutor Valdetário, presidente da UAB O que a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Ceará, tem feito em prol da carreira do advogado público cearense? Nós temos uma grande luta, a Ordem dos Advogados, ela congrega todas as matizes da advocacia No estado do Ceará e no Brasil Nós temos no curso de Direito, no bacharelado, talvez o curso mais eclético das atividades liberais Tanto no Ministério Público, na magistratura, na advocacia Em várias carreiras que são privativas do bacharel em Direito Mas especificamente na advocacia, nós abrangemos a advocacia privada e a advocacia pública E aí nós temos defensores públicos, advogados públicos da União, do Estado Os vários trabalhos de consultoria Nosso foco em comum acordo com a Associação Cearense dos Advogados Públicos, a APAFES Tem sido no sentido de valorizar esse advogado público A Ordem vem em campanha já há algum tempo, desde o ano passado Valorizando esse advogado e mostrando para a sociedade a importância do exercício da atividade do advogado público Até nas medidas governamentais que se aplicam ao cidadão no dia a dia Isso valoriza o profissional em uma bandeira e em outra fortalece a luta desses profissionais por melhoria salarial É importante para o estudante de Direito que está aqui na faculdade, na FGF Que ele entenda essas várias nuances da advocacia Tanto na advocacia pública como na advocacia privada E como a OAB alberga tanto o privado como o público Ela tem nas suas fileiras de luta vários advogados Ao exemplo da colega Tânia Coutinho Que muito bem desempenha a presidência da APAFES E o doutor Marcos Estã, que nacionalmente representa a advocacia pública do Brasil Mas também é conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil na OAB Paraná Isso mostra que a Ordem e a Advogacia Pública estão unidas em prol desse advogado Dessa advogada que milita na seara pública Doutora Tânia Qual a vantagem para o Estado em criar a carreira do advogado público? Uma vez que o advogado da fundação Ele exerce o mesmo munos que o advogado da autarquia E que o procurador do Estado Ou seja, todos defendem o mesmo erário público A carreira, a vantagem do Estado, veja bem A vantagem do Estado é ter o profissional próximo ao dirigente No caso, tem a procuradoria Mas quem está perto do secretário, do presidente da fundação É o assessor jurídico É o advogado concursado É o advogado efetivo, estabilizado O Estado tem muito a ganhar Porque ele tem a tranquilidade Ele tem a institucionalização daquela carreira Então, todos os atos praticados pelo dirigente São albergados, são orientados Pelo um advogado concursado Eis aí que o Estado tem a ganhar O Estado vai ganhar e todos vão ganhar Eu já comentei isso na audiência pública Do dia 14 de julho de 2009, lá na Assembleia O Estado tem a ganhar muito A sociedade vai ganhar e todos vão ganhar Perguntamos ao doutor Marcos Stam, presidente da Abrap Quais os Estados que já tem a carreira do advogado público Da advocacia pública, melhor dizendo E o que a Abrap tem feito a nível nacional Para que essa carreira seja implantada Em todos os Estados da Federação E na opinião do senhor Qual a vantagem de termos a advocacia pública Disciplinada, prevista Através de uma carreira única Bem, inicialmente eu gostaria de aproveitar A oportunidade para parabenizar A FGF Pela iniciativa deste programa Que visa acima de tudo A conscientização da comunidade Do direito dessa universidade Mas, sobretudo, a valorização da advocacia pública Gostaria também, com devido respeito De parabenizar pela iniciativa Na condição de coordenador do curso de direito E nosso âncora neste programa E nos muitos que vierem Gostaria de cumprimentar O nosso presidente combativo, aguerrido E de reconhecido Reconhecido nacionalmente O doutor Valdetário Monteiro Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Da sessão do Ceará A nossa companheira Doutora Tânia Coutinho Presidente da APAFES E nossa diretora regional da ABRAP Eu vou tentar, inicialmente, dizer Que esclarecer Da importância da advocacia Pública dos Estados A advocacia pública dos Estados Ela, basicamente, hoje É vista só sobre o prisma Dos procuradores do Estado Mas existe um contingente muito forte Muito grande de advogados públicos também Que são os procuradores autárquicos Os procuradores ou advogados fundacionais Que é o caso aqui do Ceará E os assessores jurídicos Que são advogados Que fazem o assessoramento Direto dos secretários Esses profissionais Eles, num primeiro momento Não vieram contemplados Na Constituição Federal Daí a nossa busca Deste reconhecimento Porque a Constituição nossa Da República Traz a Advocacia Geral da União Como modelo Para a Advocacia Pública Federal E nós, da ABRAP Nós, dos nossos contratos Dos nossos encaminhamentos Buscamos que este modelo De maneira simétrica Seja trazido aos Estados Naturalmente, respeitando A figura do advogado público De uma maneira geral O advogado público como gênero Porque estes advogados Compõem a Advocacia Pública Que é bem definida No Provimento 114 Da Ordem dos Advogados do Brasil Ali estão elencadas Todas as carreiras Que compõem a Advocacia Pública Nós queremos saber Quais os Estados Que já implementaram A Advocacia Pública E quais as diferenças Que passaram a ser notadas Entre o antes Da implementação Da Advocacia Pública E o depois No que diz respeito A eficiência Nós temos Dentro de um processo De conscientização E do amadurecimento Hoje Dos próprios Estados Como eu disse Primeiro definiu-se O modelo da União Agora os modelos Estão sendo trazidos Para os Estados O Estado de Minas Gerais Criou-se a Advocacia Geral do Estado Existem Estados Criando Eu não digo Uma Advocacia De Estado Até mesmo Fazendo com que A Procuradoria Contemple todos Esses advogados De uma forma direta Mas respeitando As peculiaridades De cada um De cada Estado Naturalmente Agora Este é um trabalho De amadurecimento Que tem que ser feito É um trabalho Que passa Pela mudança De conceitos Na administração Pública dos Estados E eu posso ir além Até mesmo Dos municípios A nossa Associação Tem desenvolvido Trabalho Juntos a cada Estado Como este Que está sendo Realizado no Paraná E naturalmente Nós temos Buscado A contemplação Do sistema Na Constituição Federal Em Brasília Nós vamos agora Interromper o nosso Programa Para um pequeno Intervalo E na volta Nós queremos Saber qual a Opinião Do Presidente A UAB Ceará No que diz respeito A essa luta Que o doutor Marcos Istã Mencionou Há poucos minutos Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhoras e senhores, estamos entrevistando hoje no primeiro programa do curso de Direito da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, o presidente da UAB Ceará, doutor Valdetário Monteiro, doutor Marcos Stam, presidente da Associação Brasileira de Advogados Públicos, e a doutora Tânia Coutinho, presidente da Associação dos Advogados da Administração Direta e Indireta do Estado do Ceará. Doutor Valdetário Monteiro, é sabido que no Ceará, conforme já foi comentado, trava uma luta em prol da carreira do advogado público. O doutor Marcos Stam, há poucos minutos, ele fez referência de forma muito didática ao que a ABRAP tem feito a nível nacional. E pergunto então ao senhor, é sabido que o senhor, como presidente da UAB, tem dado um apoio incondicional à APAFES, em prol da valorização da carreira do advogado público no Estado do Ceará. O que é que a UAB, sessão do Ceará, através do senhor, como presidente, pode fazer junto ao Conselho Federal, para serrar fileiras junto ao doutor Marcos Stam, na presidência da ABRAP, em prol da instituição de uma carreira da advocacia pública em cada ente federativo? Nós temos na ordem do Ceará um entendimento bem claro, não só meu, como da diretoria, do nosso Conselho, de que a boa defesa do erário, a boa defesa do cidadão, ela deve se dar com carreiras estáveis, organizadas e concatenadas. É assim com a defensoria pública, quando defendemos, desde o início, a normatização, a melhoria salarial, a estruturação da defensoria pública por todo o Estado do Ceará e no Brasil, a luta da APAFES e a luta da sociedade. O Estado do Ceará, tendo uma estrutura com concurso público, com uma organização e salários com dignos, ele terá, com certeza, uma defesa muito maior dos recursos públicos. No Brasil, não é diferente. A luta do Conselho Federal, o provimento 114 de 2006 do Conselho Federal, ele disciplina a carreira do advogado público, ele já disciplina quais os membros da atividade da advocacia pública. Eu diria que não há Estado que não tenha advogado público, pode ter Estado sem uma carreira estruturada. E essa luta é a luta da advocacia como um todo. Na advocacia privada, quando se tem, no outro lado, um advogado público preparado, capacitado, recebendo com dignamente do Estado recursos para viver, para se manter e para estudar, com certeza você tem uma luta muito mais justa, porque as armas utilizadas são o conhecimento, a capacitação e a estrutura legal de defesa e de acusação. É importante que a Ordem dos Advogados do Brasil, como um todo, em todos os estados, passe a defender essa bandeira da ABRAP, nacionalmente, doutor Marcos Istã, e no Estado do Ceará, com a doutora Tânia Coutinho, porque essa bandeira é uma bandeira da sociedade. A preservação e a importância dos recursos públicos se revestem, tanto para a advocacia pública, como para o Estado, e principalmente, primordialmente, para a sociedade. Nós damos como exemplo, no site da OAB, que remete ao blog da ABRAP, inúmeros exemplos em casos em que a advocacia pública do Estado do Ceará preservou recursos, permitiu a construção de obras, ampliou o papel social do Estado. Isso tudo só pode se dar de forma mais efetiva e com abrangência muito maior, com uma carreira da advocacia pública totalmente estruturada. É essa a nossa luta, é essa a nossa bandeira. E isso não se confunde com a defesa do Estado, feito pela Procuradoria, através dos seus procuradores. A Procuradoria tem o seu papel, deve ter a sua estrutura de remuneração, e isso não se confunde com o papel da advocacia pública, que atuará na sua competência disciplinada em lei, mas recebendo condignamente, podendo, de uma forma organizada, a doutora Tânia Coutinho lembra de um ponto que é muito importante, que é a defesa do Estado e a responsabilidade do advogado público com a coisa pública. Quer dizer, não é só ter uma carreira estruturada, mas dar segurança de forma perene, porque os políticos são muitos e como muitos passageiros são. O advogado público não, ele é perene, ele está cuidando do Estado como parte integrante da administração pública, arregado no artigo 37 da Constituição, em legalidade, em pessoalidade, moralidade, em todos os princípios que regem a administração pública. Perguntamos ao doutor Marcos Stam, o que a ABRAP tem recebido de demandas das suas seccionais e o que se nota, qual é o empecilho? Através de uma emenda constitucional, ficaria mais fácil a implementação dessa carreira a nível nacional, através, lógico, de cada ente federativo? Em primeiro lugar, eu vou voltar um pouco do início da minha fala anterior. A Constituição Federal, ela definiu como modelo, no artigo 131, e nós estamos tratando no meio de direito, então fica muito mais fácil, o modelo da difocacia geral da União. No 132, ela tratou da figura do procurador de Estado, como o responsável pela representação judicial e pela consultoria do ente federado. O constituinte de 88 ouvidou exatamente os procuradores autárquicos, os advogados fundacionais e aqueles que fazem ou faziam o assessoramento da administração direta. Por que isso? Porque quando ele fala da adfocacia geral da União, ele trata da consultoria, da representação judicial da União e do assessoramento da administração dos órgãos da União. Isso não é tratado a nível de Estado. Daí a necessidade de resolvermos essas questões a nível de Estado. Mas para que isso ocorra, a ABRAP está gestionando, está levando esse problema existente na advocacia pública. Por quê? Porque a advocacia pública, ela, repito, é gênero. Quem são os advogados públicos? Bem citado pelo doutor Valdetário. Eles estão elencados no Provimento 114 da Ordem. Ali estão todos os advogados públicos, os procuradores de Estado, os procuradores autárquicos fundacionais, aqueles que fazem o assessoramento da advocacia pública como um todo. Esses são advogados públicos, entre muitos que ali estão. Só que na nossa Constituição da República, não existe esse disciplinamento claro com relação aos que atuam em autarquias e fundações. Daí, doutor Luciano, a necessidade de incluirmos, e precisamos, sobre a maneira da ordem, de incluirmos um dispositivo na Constituição Federal que venha a deixar claro que também esses advogados compõem. Embora, no meu entendimento, isto seria desnecessário, porque se aplicarmos simetricamente o modelo da União, este deveria ser o que prevaleceria nos Estados. A simetria existe, é um dos princípios que norteia o direito e, efetivamente, o Estado do Ceará está dando um bom exemplo. O Estado do Ceará está chamando isso à discussão, como em outros Estados também. Mas a BRAP é responsável por este amadurecimento, por essa conscientização dos senhores deputados federais, dos senhores senadores. A nossa luta é uma luta recente, só que o problema é um problema que está posto e que tem que ser resolvido. Porque bem disse a doutora Tânia no início do nosso programa. A advocacia pública, ela deve necessariamente ser composta por membros efetivos, por carreiras de Estado. Ela não deve buscar nas suas ações a terceirização dos serviços ou o preenchimento dos cargos, por cargos comissionados, assessores comissionados, que não têm compromisso com a administração pública. A nós cabe, sim, inclusive, o controle prévio dos atos da administração. Como vocês, como os estudantes sabem, como os profissionais que trabalham na nossa área sabem, nós temos várias, desde minutos de convênio, desde o controle prévio das licitações, os editais passam pelos advogados públicos. E assim, todos os atos e tudo aquilo que é praticado no âmbito da administração pública envolve diretamente o direito. Vamos perguntar à doutora Tânia. Doutora Tânia, queríamos pedir que a senhora fizesse uma retrospectiva de como a senhora encontrou os advogados públicos do Ceará quando dá a criação da APAFES e o que mudou nesses quatro anos de gestão. Bom, a APAFES nasceu da necessidade dos advogados serem estruturados em carreira, porque nós temos as carreiras regulamentadas no Ceará, que é a defensoria, a procuradoria. Mas os advogados da administração direta e indireta não estão regulamentados. Então, a nossa luta iniciou com a baixa assinado, entregue à gestão anterior da OAB para que tomassem providências. Mas aí a gente foi à luta e batalhou, conseguimos uma audiência pública, foi muito tratado o assunto de uma maneira muito boa, a maneira como foi tratado. Agora ficou assim parado, ficou assim aquela coisa... É tudo muito difícil aqui no Ceará, sabe, Luciana? Aqui tudo vai muito devagar, muito difícil. Mas aí, de uma certa forma, as coisas foram andando. Mas o salto de qualidade foi com a administração atual do doutor Valdetário Andrade Monteiro, certo? E com essa administração, que nos ajudou muito, e também com o nosso conhecimento com a ABRAP, tivemos conhecimento com o doutor Max Stan, aí, logicamente, obviamente, ficou bem melhor e andamos a passos largos. Agora, recentemente, esse ano, foi publicado já uma luta, um trabalho feito com o conjunto da APAFES, com a OAB, com a direção da OAB, representada pelo doutor Valdetário, junto a sensibilizar ao governo, junto ao governo Cid Gomes, que foi a criação da lei da gratificação de desempenho, que foi publicada agora em 25 de janeiro de 2011. Estamos no aguardo ainda de uma lei complementar. Mas, de qualquer forma, já tem sido um tratamento, já temos um tratamento diferenciado. Então, nós já estamos avançando, o tratamento já foi melhorando, o respeito, a credibilidade. E, também, antes, tinha projetos, existiam projetos de transformar, de redenominar o advogado do Estado, da administração direta e indireta, em agentes de gestão pública, de analistas de gestão pública, analistas de gestão em alguma coisa. Então, desde aquela nossa audiência, 14 de julho de 2009, que muita coisa mudou. Isso aí já foi dado um para, um stand-by. Já se parou isso aí. E a coisa prosseguiu. Eu estou achando que estamos andando muito bem. Isso em conjunto com a OAB, Ceará, local, e também a nossa ABRAP, a nível federal. Então, eu acredito que vá se andar mais rápido daqui para frente. Existem dois momentos. A advocacia pública, antes da PAFES, eu posso dizer, modéstia à parte, existe a advocacia dos advogados e servidores, da administração direta e indireta do Estado do Ceará, antes e depois da criação da PAFES e da direção da administração da OAB e da ABRAP. Queremos agradecer as presenças do doutor Marcos Estã, presidente da ABRAP, Associação Brasileira de Advogados Públicos. Queremos agradecer a presença do doutor Valdetário Monteiro, presidente da OAB Ceará, e agradecer também a presença da doutora Tânia Coutinho, presidente da Associação dos Advogados Públicos, da administração direta e indireta. Esse programa, ele é produzido pelo curso de Direito da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Ele foi o programa inaugural e teve como tema a carreira da advocacia pública, com o objetivo de levarmos ao conhecimento, não só do nosso corpo de alunos, mas também de outras co-irmãs, no que consiste a carreira da advocacia pública e como ela se estrutura, quais as perspectivas dela a nível de Estado do Ceará e a nível de Brasil. Obrigado e esperamos contar com os senhores no próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto